Olá, boa tarde, sou o José Consani, estarei à frente da orquestra nesse sábado fazendo mais um concerto de rock sinfônico. Estou aqui com o Paulo Faria, que é o baixista, um dos músicos convidados para esse concerto. E aí, Paulo, qual que é? Tudo bem? Estaremos lá fazendo aquele rock e rock com a orquestra. Estarei eu, do baixo, o Christopher Clark, o vocal, o Bruno Silveira na batéria, o Mauro Wexner na guitarra, o rock clássico da hora, o compareçom aqui vai ser legal. Um misturar aí, né, os universos. Esse mundo é muito legal. Então, a gente queria convidá-los para vir, quem já assistiu no Réveillon, quem assistiu no Sesc, principalmente quem não conseguiu vir no Sesc. A gente está fazendo na praça de novo para devolver nossa promessa. E a previsão agora é de sol, mas essa vez também a gente vai fazer de qualquer jeito. Então venham, estão todos convidados. Até sábado. E aí, Paulo, qual que é? 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 A CIDADE NO BRASIL